O assunto agora é pensão alimentícia. Podem ser deduzidas na Declaração do Imposto de Renda as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em cumprimento à decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão alimentícia e ao dependente quando se referirem à mesma pessoa, exceto quando a mudança na relação de dependência ocorrer durante o ano base da Declaração. São dedutíveis as despesas médicas e de instrução dos alimentandos quando realizadas pelo alimentante em virtude de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico da Receita Federal em idg.receita.fazenda.gov.br